Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse canal a gente costuma falar de política, mas fala também sobre assuntos diversos, principalmente música, literatura, cultura, é aquilo que o nosso espectador exige. E hoje eu volto a falar sobre a música popular brasileira e um dos seus principais astros ao longo de mais de uma década, o cantor Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio despontou para o sucesso no final dos anos 60, 67, 68, quando gravou aquela música conhecida A Última Canção, que foi, na verdade, a sua primeira canção. E o nosso vídeo de hoje nós vamos mostrar, de fato, qual foi a última canção gravada pelo Paulo César no seu LP de 1979. 1979, músicas produzidas em 79 e gravadas em 1980, que foi realmente no seu último disco, Paulo Sérgio. 13 anos depois de iniciar sua carreira, ele lançou essa música que se tornaria a última principal música do seu álbum daquele ano. Ele morreu em julho de 1980, deixou uma legião de fãs, muita saudade, foi uma pessoa que realmente fez a diferença no cenário da música brasileira. Houve uma disputa entre ele e o Roberto Carlos, nós já falamos sobre isso nesse vídeo que está aqui no card, que eu estou deixando para você, e você também pode acessar na descrição aqui do vídeo. Inicialmente, ele estava se preparando para ser alfaiate. A música seria apenas uma diversão, uma espécie de hobby. Aos seis anos, ele participou de um concurso de calouros em sua cidade natal, no Espírito Santo, e ganhou. A partir daí, ele continuou sua vida, estudando e ajudando o pai na oficina de alfaiataria, no ateliê. Naquele tempo chamavam oficina, hoje chamam ateliê. O pai dele era alfaiate e ele também seria alfaiate. Aos 15 anos, a família se mudou para o Rio de Janeiro e o Paulo Sérgio começou a trabalhar numa loja de discos, o Rei da Voz. E ali ele aproveitava as horas vagas para tocar violão, ouvindo as músicas, ele decorava as letras, ia cantando, e um amigo dele, que trabalhava próximo, o convidou para uma gravadora. Foi ali que realmente tudo começou, porque ele só faria o acompanhamento no violão. Mas um dos produtores viu que ele tinha também uma grande voz e, portanto, uma oportunidade incomum naquele tempo para fazer sucesso com a música. Essa é a história que nós vamos conhecer agora do grande ídolo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio ainda é um dos maiores cantores brasileiros. Com um público fiel, formado por fãs com idade acima de 50 anos, suas músicas aparecem muito bem posicionadas nos serviços de streaming. O cantor teve uma vida agitada e fez muito sucesso, desde o primeiro momento em que decidiu que seria cantor. O pai era alfaiate e é essa a profissão que ele inicialmente escolheu. Mas ainda aos seis anos de idade, na pequena cidade de Alegre, no Espírito Santo, foi premiado num concurso de jovens calouros. E desde então, nunca mais parou de cantar. Aos 15 anos, vivendo no Rio de Janeiro, começou a trabalhar numa loja de discos chamada O Rei da Voz. E seus colegas o incentivaram a procurar uma gravadora. Ele tocava violão, mas acima de tudo cantava bem. E foi nessa condição que seu talento foi descoberto pelo músico Álvaro Menezes na pequena gravadora Carapé. Seu álbum de estreia Última Canção vendeu inacreditáveis 60 mil cópias em apenas três semanas. Venderia ao todo 800 mil cópias. Um fenômeno, sem dúvida. De 1967 a 1980, lançou um disco por ano e vendeu 10 milhões de cópias. Sua carreira nunca conheceu qualquer desalento. Ele esteve sempre no topo. Apesar daqueles que o consideravam apenas um imitador de Roberto Carlos. Já falamos sobre isso num vídeo anterior que você pode conferir nos cards acima. Paulo Sérgio de Macedo começou a fazer sucesso antes mesmo de gravar sua primeira música. Benzinho já era pedida nas rádios naquele ano distante de 1967. Tudo por conta de uma entrevista em que ele apresentou a canção ainda imédita. A polêmica com Roberto Carlos foi alimentada pelo apresentador Chacrinha que dizia Roberto Carlos acabou. Paulo Sérgio é o novo rei da canção brasileira. As afirmações do apresentador ganharam eco. Logo, o cantor Agnaldo Timóteo atacou Chacrinha dizendo que esse era o seu estilo infeliz de aproveitar o sucesso dos outros. Ele usou Roberto Carlos. Agora está usando Paulo Sérgio. Quando o atual não tiver mais nenhum sucesso, nenhum valor, ele abandona e passa para outro. Vanderlei Cardoso também se apresentou para o embate, fazendo a defesa do seu amigo de jovem guarda. Roberto Carlos é inigualável. Ele continua o rei da canção brasileira. O sucesso de Paulo Sérgio seguiu indiferente às polêmicas. Nos anos 70, suas músicas ocupavam os primeiros lugares. Índia, Agora Quem Parte Sou Eu, Minhas Qualidades e Meus Defeitos e assim por diante. Era um sucesso atrás do outro. Em 74, nasce o filho Rodrigo, fruto de sua união com Raquel Pérez Eugênio, herdeira de uma das maiores fortunas da época. A música Quero Ver Você Feliz, que fez para o filho, me garantiu a permanência no topo das paradas. Em 1978, separa-se da esposa, que decide partir para uma jornada de refúgio e isolamento, que levaria vários meses, quase um ano. No ano seguinte, retomaria a carreira com muito mais empolgação, e dali por diante, se manteria ocupando mesmo espaço de uma década em frente. Época em que a música brasileira já passava por uma segmentação entre o que seria a música popular romântica, estilo atribuído a Roberto Carlos, ou popularesca, também chamada de brega, que seria o estilo de Paulo Sérgio, segundo os chamados especialistas ou críticos. Seu último sucesso foi Vou Sonhar Mais Uma Noite, em que ele cantou Eu vou sonhar mais uma noite, sonhar é tudo o que me resta, vou ter seu corpo nos meus braços e o coração inteiro em festa, vou penetrar nos teus mistérios, te conhecer num longo beijo, amar você intensamente, ser de você completamente. O grande astro da música brasileira faleceu em 29 de julho de 1980, uma data triste para seus milhares de fãs que acompanharam o cortejo cantando suas músicas e chorando muito a perda daquele que embalou muitos sonhos e emoções em todo o Brasil. E ele continua, é realmente uma das figuras mais admiradas, ele não conheceu, como nós já colocamos, qualquer tipo de desalento ao longo de sua carreira, foi uma carreira sempre exitosa, teve apenas aquele problema que ele enfrentou, que foi o seu desquite, a sua separação da mulher que ele amava muito, do filho que ele também amava muito, e aí naquele período ele lançou um disco que se chama Ajude-me a Morrer e afastou-se da música por alguns meses, mas foi só esse momento. Bom, eu queria agradecer a você que ficou até agora, deixa aí nos comentários se você gostou do nosso vídeo, o que foi que você achou mais interessante do nosso vídeo, sugira outros temas culturais aqui para o canal e também os temas políticos que são inerentes ao cotidiano da nossa nação, tá bom? Oportunamente a gente volta a falar aqui sobre outros artistas, outros grandes nomes da música brasileira. Um grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu.